Gente, no vídeo de hoje é a rotina da manhã da Rainbow Dash. Então, vamos lá? Primeiro, eu durmo. Depois eu acordo e tomo café. Depois eu tomo banho. Depois que eu tomo banho, eu me arrumo para ir para a escola. Depois que eu me arrumo para ir para a escola, eu vou para a escola. Depois eu chego na escola. E depois eu estudo. Depois eu vou para o recreio. E a minha amiga Tagarela fala tudo o que tem para falar. Oi amiga, você foi na festa de pijama? Ah, a festa de pijama estava muito legal. Sabia a prova de matemática? Eu acho que eu passei na prova de matemática. Eu vou convidar ela e você. E o próximo, eu vou convidar todo mundo da escola. Sabe por quê? Porque a festa de pijama vai ficar muito legal. A festa de pijama vai ser muito legal. Sabia que a festa de pijama agora está com desconto. Digo, com pantufinhas e pijama, de verdade. É tipo assim. Daí você vai levar o que? Essa festa de pijama. Ah, é. E daí? E daí? E... E... Sabe a prova de matemática que ninguém passava? Eu passei na prova de matemática porque a prova de matemática estava muito legal. A prova de matemática era a melhor prova do mundo. Tipo assim. Eu adoro a matemática porque a matemática é a melhor de todos. A matemática. Ah, eu amo matemática. Matemática é a minha matéria favorita. Qual é a sua matéria favorita? Ah, espera. Não diz ainda. Minha matéria favorita é matemática. Ah, espera. Não diz ainda. Minha matéria favorita também é português. Minha matéria favorita... Minha matéria favorita é matéria... Depois que ela me enche o saco de tanto falar coisa que eu fico cansada, termina a aula. Daí eu vou pra casa. Em casa eu faço o dever de casa. Depois eu guardo minha mochila. Depois o dia acaba e eu durmo. Oi gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like, inscrevam no canal se quer novo. E apertando os sininhos e dando notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E tchau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.